Para o tutorial de hoje, vamos utilizar o fio Amigurumi de 2 mm de espessura, também uma agulha para crochê, eu estou utilizando a de 3 mm, pode ser o material da sua preferência. Uma tesoura para acabamentos e também uma argola de chaveiros, que eu vou deixar o link para a compra na descrição do vídeo. Agulha de tapeceiro para acabamentos e bora começar! Para iniciar, faça o anel mágico e para a primeira carreira, faça 6 pontos baixos dentro do anel. Feche a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto, faça uma corrente para iniciar a segunda carreira e 2 pontos baixos para cada ponto da base. Vamos ficar com 12 pontos no total. Para a terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto e no próximo ponto vamos fazer um aumento. Vamos seguir com esta sequência de um ponto um aumento por 6 vezes no total e vamos ficar com 18 pontos. Para a próxima carreira, vamos iniciar com um ponto baixo. Um ponto baixo e um aumento no próximo ponto. E na sequência, vamos fazer dois pontos baixos, um ponto para cada ponto e no próximo ponto vamos fazer um aumento. Vamos prosseguir com dois pontos baixos, um aumento por 5 vezes no total. No final da carreira, vamos fazer um ponto baixo apenas e vamos ficar com um total de 24 pontos. Para a quinta carreira, vamos fazer três pontos baixos, um aumento por 6 vezes e vamos ficar com 30 pontos no total. para o próximo، vamos fazer três pontos baixos. Vamos fazer três pontos baixos. Para a sexta carreira, vamos iniciar com dois pontos, um aumento, e na sequência, vamos fazer quatro pontos baixos, um ponto para cada ponto da base, e no próximo ponto, vamos fazer um aumento. Vamos repetir por cinco vezes no total, quatro pontos baixos, um aumento. No fim da carreira, vamos fazer mais dois pontos baixos e fechar com um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, vamos fazer cinco pontos baixos, um aumento, por seis vezes, e vamos ficar com 42 pontos. Para a carreira oito, vamos iniciar fazendo nove pontos baixíssimos, iniciando por esse ponto que já fecha a carreira, terceiro, quarto ponto baixíssimo, quinto, sexto, sétimo, oitavo, e nono. E na sequência, vamos fazer nove correntes. Aqui estamos fazendo o primeiro braço. Pulo uma correntinha da base e faço dois pontos baixíssimos, um ponto para cada ponto. Na sequência, nós vamos deixar uma sobra de fio e cortar. Agora, vou introduzir minha agulha no último ponto trabalhado. Vou buscar novamente o meu fio. Prossigo fazendo oito pontos baixíssimos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito pontos baixíssimos. Faço dois, faço nove correntes para fazer a primeira perna. Ao final, deixo uma pequena sobra de fio. Introduzo a agulha no próximo ponto. Busco meu fio. E agora, faço três pontos baixíssimos. Um, dois, e três. Corto meu fio. E no próximo ponto, introduzo a agulha e vamos fazer o rabo. Faço treze correntes para o rabo do rato. Corto, deixando uma sobra para acabamento. Introduzo a agulha no próximo ponto. Busco meu fio e na sequência, vou fazer três pontos baixíssimos. Um, dois, e três. Aqui no mesmo ponto, faço nove correntes para a segunda perna e corto, deixando uma sobra de fio. Introduzo a agulha no mesmo ponto, busco o fio e faço oito pontos baixíssimos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e quatro. E na sequência, faço nove correntinhas. Pulo uma corrente da base e faço dois pontos baixíssimos para o segundo braço. E corto, deixando uma sobra para a costura. Introduzo a agulha no mesmo ponto da base e prossigo fazendo nove pontos baixíssimos até chegar lá no primeiro ponto. Fiz todos os pontos, agora vou fazer vinte e cinco correntinhas para prender a minha argola e faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. Corto o fio, deixando uma sobra para acabamento. E na sequência, vamos arrematar todos os fiozinhos aqui por trás. E depois do acabamento, aqui nas pernas, você vai dar um nozinho com a sobrinha de fio bem na ponta das correntes. E aí E para fazer o acabamento da parte do rabo, eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro. E aqui por trás das correntes, eu vou pegar uma alcinha e vou passar o meu fio de um lado para o outro, até o finalzinho da cauda. Chegando lá no corpo do rato, eu vou esconder a minha sobrinha de fio. E para fazer a cabeça, vamos iniciar fazendo no corrediço e na sequência, dezoito correntinhas. E aí Faço um ponto baixíssimo na primeira corrente, pegando a alça de cima. Para a primeira carreira, vamos iniciar com uma correntinha, já escondendo a sobra de fio. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada corrente da base. Vamos ficar com dezoito pontos. Finalizo a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente e para a próxima carreira da cabeça, vamos fazer ponto sobre ponto. Finalize a carreira com um ponto baixíssimo. Para a carreira seguinte, vamos fazer um ponto baixo, uma diminuição, pegando as duas alças de fora dos pontos. E vamos prosseguir fazendo um ponto baixo, uma diminuição, por seis vezes no total. E vamos ficar com doze pontos. Para as duas próximas carreiras, faça ponto sobre ponto. Cada carreira com doze pontos baixos. Para a carreira seguinte, vamos fazer uma correntinha, um ponto baixo no primeiro ponto. No próximo ponto, também faço um ponto baixo. E na sequência, vamos fazer uma diminuição, pegando as duas alças dos dois próximos pontos. E vamos repetir dois pontos baixos, uma diminuição, por três vezes e vamos ficar com nove pontos baixos. Para esta carreira, vamos fazer ponto sobre ponto, nove pontos baixos no total. Nesta carreira, vamos fazer um ponto baixo. Nos dois próximos pontos, vou pegar as duas alcinhas de fora, faço uma diminuição. E prossigo fazendo um ponto, uma diminuição, por três vezes e vamos ficar com seis pontos baixos. Para a última carreira, aqui da cabeça, vamos fazer ponto sobre ponto. Vamos ficar com seis pontos baixos no total. Finalizada a última carreira da cabeça, eu vou deixar aqui uma sobra de fio longa para a costura. Faço o anel mágico invertido, pegando apenas as alças de fora dos pontos, fecho bem, introduzo a agulha aqui dentro do anel mágico, após fazer um ponto de costura e reservo esta parte. Para prosseguir, nós vamos fazer as orelhas, então, vamos iniciar com o anel mágico. E na primeira carreira, vamos fazer seis pontos baixos. Fecho a carreira com um ponto baixíssimo. E para a segunda carreira, vamos fazer um ponto baixo, um aumento, por três vezes e vamos ficar com nove pontos. Agora, vamos fazer o acabamento desta sobrinha de fio aqui por trás, após fechar bem o anel mágico. Fecho esta carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. E na sequência, vamos fazer da carreira três até a carreira cinco, ponto sobre ponto. Cada carreira com nove pontos baixos. Para a última carreira, vamos fazer uma corrente, um ponto baixo no mesmo ponto. Na sequência, faço uma diminuição. Sigo fazendo um ponto baixo, uma diminuição, por três vezes no total. E vamos ficar com seis pontos baixos. Deixo uma sobra de fio longa para a costura. E para fazer os pés, é bem parecido como fizemos agora na orelha, e eu vou deixar a receita aqui na tela. Para a parte do queijo, eu fiz das carreiras um a sete, daquela base inicial. E agora, para a última carreira, nós vamos fazer ponto baixo reverso. Então, vamos fazer uma corrente, e vamos vir sempre no ponto anterior. Ficamos com duas alcinhas, laçamos e tiramos. Desta forma, eu já mostrei como fazer esse ponto bem detalhadamente em outro vídeo aqui do canal, que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, caso você tenha interesse em ver ou rever, tá bom? Mas é bem simples este ponto, você vai caminhar sempre para o ponto anterior e simular um ponto baixo. Na sequência, nós vamos fazer o acabamento aqui pela parte de trás da peça, e vamos fazer duas partes iguais. Para fazer a aplicação do pé à perna, eu inicio fazendo aqui o anel mágico invertido, e antes de apertar o anel mágico invertido, eu vou colocar o meu nozinho junto com a sobrinha de fio aqui da perna por dentro, tá? Então, agora eu puxo e faço um ponto de acabamento, e na sequência, eu vou costurar aqui, ó, pegando a alcinha de trás da perna, tá? E passando aqui pela parte do pé, a parte em amigurumi, tá bom? Então, vou finalizando passando o fio por dentro da peça e corto. Já pego aqui a parte do queijo, que vai ficar na frente, e aqui eu vou costurar a parte da mãozinha aqui ao queijo, tá? Então, eu coloco a parte das emendas da carreira na parte de cima, onde vai ficar posicionada a cabeça do rato, tá bom? Então, eu coloco a parte das emendas da carreira na parte de cima, onde vai ficar posicionada a cabeça do rato, tá bom? E aí Agora, para finalizar as orelhas, eu faço o anel mágico invertido, e fecho bem. E vamos fazer um ponto de acabamento, e na sequência, vamos costurar aqui na segunda carreira, tá? Então, vamos costurar bem aqui, posicionando a orelha na parte de cima da cabeça, e fazendo alguns pontos aqui. Mais ou menos dessa forma, e aqui por dentro nós vamos fazer o acabamento dos fios. Com a parte do fiozinho da cabeça, eu vou prender mais ainda as minhas orelhas aqui na parte de cima, e depois finalizo a costura da parte de cima da cabeça, e prendo também a outra orelhinha dessa forma. Com a mesma sobra de fio, eu vou posicionar bem a cabeça aqui na parte de cima da peça, e vou fazendo alguns pontos aqui, costurando a cabeça à parte cinza. Vou apertando bem os pontos para que não mostre a parte amarela. Para finalizar o chaveiro, eu vou utilizar cola de silicone, para colar aqui a parte de trás do queijo, e para colar também as partes que ficaram soltas da parte da frente, assim como a cabeça, E também os olhos, eu utilizei aqui um pedacinho de feltro, e fiz um semicírculo, e na sequência utilizei meia pérola para os olhos e para o nariz. Bom, meninas, esse é o resultado do nosso chaveiro em crochê, esse fofinho rato segurando um queijo. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido proveitoso para você. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, já inscreva-se, e não esquece de deixar o seu like. Muito obrigada por assistir, até a próxima! Tchau, tchau!